Hey, what's up, guys? Meu nome é Fernando e que tal nós fugimos no meio da noite, juntarmos bastante comida, pegamos um desses botes do navio? No meio da noite, você e eu roubamos muita comida, pegamos um desses botes do navio? Genial! Tá bom, sabe tudo! Qual é a sua ideia? Na aula de hoje, a gente vai falar sobre sugestões, ou darmos sugestões. Mas vamos falar sobre sugestões, como que você pode dar sugestões, agora sim, in English. Então, por exemplo, eu falei que tal, né, no começo do vídeo, eu poderia falar how about. Por exemplo, tô falando muito por exemplo, Bianca tem razão. Parei, parei de falar por exemplo. How about going to Disneyland? Eu falei, how about going to? Depois de how about, o verbo que segue a expressão aparece sempre no ing, tá bom? Isso não quer dizer que ele esteja no gerúndio, é só uma forma diferente do infinitivo pro verbo. Eu posso também falar, se eu quiser perguntar pra você se você quer fazer alguma coisa. Tá vendo? Várias expressões, várias expressões não, é a mesma expressão, com vários verbos diferentes, plural. E todos aparecem no ing. Uma expressão muito conhecida, muito famosa, que todo mundo usa, às vezes até sem saber, que é uma expressão de sugestão, é o let's. Por exemplo, let's play, let's watch, inglês de bolso. Let's go, let's go. A mais clássica, let's go. Então, eu posso te sugerir alguma coisa sem te perguntar, necessariamente. Usando o let's. Curiosidade do dia. Tem uma confusão clássica que os alunos fazem, que é quando eles veem nos livros de inglês, A slash, né, N. Então, A barra N. Que você pode usar o A, o A, o E ou o N, como artigo de próxima palavra. E eles veem como Alan. Alan. Eles leem tudo junto. Alan. Al. Alan. 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 Al. Al. Que que é isso, gente? Nunca viu? Nossa. E eu tenho uma confissão pra fazer. Quando eu era aluno, a primeira vez que eu vi isso escrito no livro, A or N, eu li como Alan. Aí eu fiquei quieto, não falei pra ninguém. Eu falei, mas por que que tá escrito Alan? Alan, aqui, né? Fiquei pensando pra mim. Só que eu não falei pra ninguém. Porque eu fiquei com vergonha de... Achei que era tipo Alan, que tava escrito lá. Até alguém falar, A or N. Aí eu, ah, sempre soube disso. Eu posso também fazer sugestão, uma sugestão mais polida, talvez. Não preciso falar, porque, né? Porque eu vou usar polidez. Com o would you like. Vou te convidar, você que tá assistindo aí, a assistir aos vídeos antigos. Pra você acompanhar legal. Would you like to watch the old videos of Inglês de Bolso? Would you like to watch? Então, usei o would you like. Would you like to, né? No caso. Gente, a expressão no caso, essa expressão em português mesmo, é uma expressão zoada? Que tão falando pra mim aqui que é uma expressão zoada e eu não acho tão zoada. Se você acha zoada... Cochinha! Não, eu quero tudo da coxinha agora. Que que é, pô? Coloca aí, hashtag no caso é zoado. Ou, hashtag no caso não é zoado. Você tá com... Vamos ver que você tá com um problema aí, umas dúvidas. Aí chega aquele tiozão lá e fala assim, ó. Ô meu, por que que você não faz isso, ó? Você vai lá e tal. Essa expressão. Em inglês, why don't you? So, for example... Now I'm in English. Why don't you subscribe o inglês de bolso? Why don't you watch all of our videos? Tem um meme famoso na internet que te sugere umas coisas absurdas. E aí no meme tá escrito assim, why you know... e aí alguma coisa. Que é essa expressão que a gente acabou de ensinar, de sugestão, só que memetizado, toda errada de propósito, né? Why you know subscribe, subscribe, dude? Outro jeito. E aí de você sugerir alguma coisa mais pra um grupo maior de pessoas, talvez? Para nós. Para nós. Sugeri para nós. Uma lista aí de coisas para você, garoto. Não sugerir para uma mulher. I think you should lose some weight. I think you should wear less makeup. Or more makeup. I think you should wear more makeup. Or even... I think we should make out. I think we should make... Mulheres, agora, ao invés de vocês. Coisas que vocês não devem, uma lista de coisas que vocês não devem falar pra caras. I think you should buy a car. Eu acho que você deveria comprar um carro. Se eu tiver dinheiro, eu compro. I think you should shave. Guys, that's it. Essas são algumas expressões que você pode usar. To suggest something to someone, right? So, if you like the video, you share with someone, with your friends, with your family. That's all. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.